Olá, General! Modelagem da semana 31 Faça sua parte e não retém energia. Inscreva-se e propague. Seu sucesso é meu sucesso e vice-versa. Eli Edson Jardim é uma figura proeminente no mundo do comércio eletrônico e um empreendedor experiente, com uma trajetória de sucesso na área. Liderança no Grupo Rami B Como CEO do Grupo Rami B, Eli Edson Jardim é responsável por liderar uma das maiores empresas de comércio eletrônico no segmento fitness da América Latina. Com um faturamento de mais de 100 milhões em vendas online por ano e operando em mais de 65 países ao redor do mundo, o Grupo Rami B destaca-se como uma referência no mercado de produtos fitness e bem-estar. Experiência em e-commerce Com mais de uma década de experiência no setor de comércio eletrônico, Eli Edson Jardim possui um conhecimento aprofundado sobre todas as nuances e desafios desse mercado. Sua vivência prática permite que ele entenda os detalhes necessários para construir e conduzir negócios online de sucesso, alcançando resultados expressivos e impactantes. Imersão e-commerce xeriense Eli Edson Jardim é também o fundador e idealizador da imersão e-commerce xeriense, um evento que reúne mais de 500 empresários de todo o Brasil. Nesse evento, os participantes têm a oportunidade de mergulhar no universo do comércio eletrônico e aprender com a experiência e conhecimento de Eli Edson e outros especialistas do setor. A imersão e-commerce xeriense proporciona resultados reais e inspira o sucesso de diversos empreendimentos. Inovação e internacionalização O sucesso do Grupo Honey B vai além das fronteiras brasileiras, com sua atuação em mais de 65 países. Essa internacionalização demonstra a capacidade de Eli Edson Jardim explorar novos mercados e adaptar-se a diferentes realidades. A busca constante por inovação e expansão reflete a visão empreendedora e arrojada de Eli Edson. Conclusão Eli Edson Jardim é uma figura relevante no mundo dos negócios, com uma história notável de liderança e sucesso no comércio eletrônico. Como CEO do Grupo Honey B, ele consolidou uma das maiores empresas de e-commerce do segmento FITMIS da América Latina. Sua experiência de mais de uma década no setor, aliada à criação da imersão e-commerce xeriense, demonstra sua dedicação em compartilhar conhecimento e inspirar outros empresários a obterem resultados reais em seus empreendimentos. A capacidade de internacionalização do Grupo Honey B também reflete o comprometimento de Eli Edson Jardim em expandir os horizontes de seus negócios e atingir novos patamares de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.